o tapetão hoje, daqui a pouco o rei nasce, o rei sol E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viu, viu, viu? Tem uma caixa dessa que é minha, branca ali, ó. Pode levar. Aí eu... Depois eu arrumo uma pra você. É, né? Envelopar, né? Envelopar não ajuda mais. Que aí já sabe que as duas envelopadas, uma sua é uma minha, né? Vamos lá. 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 Vai nascer, hein? O rei tá aparecendo lá, ó. Tá saindo dentro do mar, galera, olha. Vamos lá. Vamos lá. Tá vindo. Tá aparecendo, hein? Olha que cheio. Mar de characteristic aí. Fico nervoso. Mar de científico. A gente não gosta de se pedindo ainda uma vez aí E cavando na Cerdo Sol aí, que é muito lindo Cerdo Sol, que é uma coisa mais bonita que tem Cerdo Sol, que é muito lindo Cerdo Sol Cerdo Sol Cerdo Sol Tchau, tchau. 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 Valeu, galera. Valeu, hein. Agora eu vou tirar umas fotos aí. Obrigado. Tchau.